Porque o maior desafio da gente foi sair de dentro do lixão, onde praticamente todo mundo se trabalhava e dividir o ar. E o desafio foi um espaço desse tamanho, com três cooperativas, cada um com o CNPJ diferente. Eu trabalho aqui com três cooperativas em um espaço pequeno e cada um com um registro diferente, um registro federal. Hoje nós estamos, posso dizer, que nós estamos bem, mas não foi minha civil. Mas antes, nós não estávamos tão bem, por causa das desafios que a gente teve. Muitas lutas, muitas batalhas. Hoje são três presidentes, tem uma comunicação boa aqui dentro do espaço. Cada um respeitando esse espaço também. As duas trabalham no fim da manhã porque as duas não aceitaram que a gente trabalhasse de novo na tarde. Mas assim, eu sempre gostei de trabalhar muito transparente. Sempre fui muito transparente para as coisas. Eu sempre fui muito transparente no meu trabalho e gosto de trabalhar com essa transparência. Hoje a gente trabalha, a gente toma conta de toda a limpeza com todos os banheiros, com esse refeitório... E hoje a gente trabalha, a gente toma conta de toda a limpeza com todos os banheiros, com o refeitório. Não, lançam. A gente almoça em casa e a gente almoça. Eles têm um intervalo de 20 e 30 minutos. Nós temos um intervalo de 20 ou 30 minutos. Eles já pararam agora. Eles voltam entre 10 e 20 e eles retornam do trabalho. Por exemplo, eles voltam para o trabalho. E assim, hoje a gente... basicamente a gente teve que aprender, né? Ou aprende ou não aprende. Temos dois contratos com o governo. Temos um contrato de coleta seletiva. Temos dois contratos com o governo federal. Um deles é a coleta seletiva. E temos o contrato também de triagem, que é a cooperativa. E tem um contrato de triagem. Tem uma separação de coleta seletiva. Sim, uma separação de coleta seletiva. Ah, uma separação de coleta seletiva. Ah, ok, ok. Então eles seletam o coleta seletiva. Ok. Então assim, aqui tudo o que eu vendo, o que eu consigo comercializar, o material resíduo eu recebo pelas toneladas. E assim, a gente tem o tesoureiro, a gente tem as meninas, né? Temos tesoureiros, temos as meninas que ajudam lá, auxiliar, né? Na prestação de contas, a gente tem hoje a Conta Azul, né? Também. E facilita muito pra gente, né? E facilita muito pra gente, né? E nos notas, a gente pode fazer isso já. Eu acho que ela está falando sobre o quão grande ele se tornou. Porque, por exemplo, eles têm o departamento de triagem, né? E assim, hoje sim, eu vi na rede alternativa um programa muito especial lá. Eles têm um programia, né? E eles conseguem identificar tudo que eu tenho no pátio. Eu consigo conseguir, eu tenho mil quilos de plástico. Eu tenho mil quilos de papelão, eu vou lá no sistema e eu sei identificar tudo o que eu tenho. E eles podem identificar, de um sistema, o que eles têm, qual tipo de robô. Eu precisava, né? Já que vocês têm. Eu precisava, né? Porque, quando vocês virem aqui, todos vocês virem aqui, virem aqui para nos ajudar. Então, isso é algo que pode nos ajudar. E assim, daqui um ano e seis meses, mais ou menos... E eu saio, né, como presidente dessa cooperativa. Mas eu tenho fé que as meninas que vão ficar, vão fazer um bom trabalho, né? Que eu acredito que eu fiz um bom trabalho. Porque a cooperativa da gente tem dez anos. Nunca tivemos um contrato. Então, nós temos uma oportunidade de não. E nós não tínhamos oportunidades antes, o mesmo que nós estamos agora. E eu espero que, quando eu saís, pelo menos pra mim, gente. Tudo que eu pedi pra Deus, tudo que eu pedi nas reportagens, não foi bem. Pode até não ser da forma que os catadores fiz, você diz o que eu pediu, eu consegui alcançar. Mas eu consegui alcançar o que eu pedi. Que é por um catador que trabalhou no sol, na chuva, na lama. E hoje, ter um refeito, ter um banheiro pra tomar banho, ter um banheiro pra usar, foi um passo muito grande que a gente teve. É uma pena que vocês não conheceram a nossa realidade de um ano atrás. Porque vocês não conheceram a nossa realidade um ano atrás. Hoje sim, eu posso dizer que a gente não tem tudo, que a renda. O principal aqui pra gente ter hoje aqui é só a renda que precisa. Nós só temos a nossa renda. Mas a estrutura, a estrutura, o trabalho que é. A estrutura e as condições do nosso trabalho. É bem diferente. É bem diferente. E é bem diferente hoje. Mas é demais, se vocês quiserem perguntar. Parabéns. Obrigada. Aliás, as meninas pararam agora. Se vocês quiserem conversar com alguma delas também. Ah, todas elas pararam? Parou, parou. Ah, então eles pararam. Se nós quisermos falar com elas, ela disse. Não, mas eles têm um banheiro para continuar. Você sabe, elas pararam o dia inteiro agora? Não, não. Até as seis e dez. Até as seis e dez. Até as seis e dez. É, dá para conversar, não dá ou não? Talvez você possa dizer que nós estamos muito felizes e honrados, que nós estamos convidados a visitar aqui. Estão muito felizes de estarem aqui e estar participando, né? Acho que tinha que agradeço. Oh, we thank you. E volte sempre, né? Novidades e coisas para poder ajudar. Estou muito bom saber para receber algo. Você sempre vai voltar com as notícias e nós estamos sempre com as nossas portas abertas para receber ajuda também. Então, quais você vê como os maiores desafios que você tem agora? E talvez por que nós podemos ajudá-lo? Os maiores desafios que vocês têm agora? Já que você disse, né? Os que vocês já passaram por eles, mas agora quais são os maiores? Renda. O maior desafio. O maior desafio. A gente tem e é uma renda suficiente para manter esses catarros. Ok. A renda de cada coletor, eles estão tentando melhorar isso, porque talvez eles possam dar uma vida melhor para as suas famílias. E como isso poderia ser feito na questão de aumentar a renda de cada trabalhador que trabalha aqui? Se for implantada uma coleta seletiva de verdade no Distrito Federal, eu acredito que... Ela pensa que uma política pública de todo o Distrito Federal trabalha com coleta seletiva, porque esse é um termo diferente para mim. Se o Distrito Federal fizeram esse tipo de trabalho, isso iria melhorar, porque eles teriam tonos extra de bagulho para vender. O que você pensa de fazer algum tipo de treinamento em educação financeira? O que você pensa de uma educação financeira que eles podem oferecer aos seus trabalhadores para ajudar a melhorar a renda da renda? O que você pensa disso? Eu vou ser bem sincero, eu sou sincero. Eu acredito que a gente mesmo não precisa, a população sim. Eu acredito que nós não trabalhamos, mas a população do DF talvez precisa mais do que eles. Eu não entendi. Eles não precisam, mas a população em geral precisa. Você pode explicar melhor. Como assim, a população mais... O Distrito Federal tem o que mostrado, o dinheiro e o Brasil. Os estados mais ricos são os que nós estamos agora, então... Eu não sei, eu só vou traduzir, eu não sei. Estão falando que é o estado mais rico no Brasil, o Distrito Federal. Ele perguntou sobre educação financeira, se seria importante. Como que isso poderia, mesmo num estado que é o mais rico do Brasil hoje? Pois é, né? Pois é, né? Por incrível que pareça ser uma capital mais rica, né? Eu acho assim, se a gente tivesse... É porque assim, o brasileiro, ele só aprende a se pesar no bolso dele. A população brasileira vai aprender que por trás do lixo dentro da casa dele existe um milagre de família que sobrevive desse material que praticamente hoje todo mundo vive. Ela ainda está na coleção selecção 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 selecção, e ela diz que a nossa abordagem financeira estava em termos de falar sobre finanças com alguém. E ela disse que se tivéssemos falar sobre finanças com alguém, seria com as pessoas que produziam trássico, porque eles ainda não são educados. E se tivéssemos alguns pagos ou algo, talvez eles tivéssemos. E a outra coisa é que se tivéssemos taxas ou algo assim. Sim, taxas... Porque, como você disse, a qualidade não é tão boa. Então, nós precisamos melhorar a qualidade mais reciclável na coleção selecção selecção. E, claro, nós ainda estamos lidando com esse desafio, porque nós precisamos comunicar com 3 milhões de pessoas, com muitas pessoas. Nós precisamos ter um serviço fazendo exatamente o que estamos dizendo para fazer, no dia certo e no momento certo. Então, nós ainda temos desafios. Mas a maioria das pessoas não se separam como se puderam. É o mínimo, você sabe? Então, o que ela acredita é que se educar, nós precisamos educar sobre melhor separação em casa. Isso seria mais efetivo para eles em termos de renda. Se a qualidade do material fosse melhor, é melhor investir nesse tipo de educação. Para a população em Brasília, em geral, se separar melhor. Isso é o que ela disse. É mais efetivo que o dinheiro. Esse é o dinheiro, esse é o pensamento. Nós temos mais recicláveis que vêm aqui, eles têm mais dinheiro. Porque isso é o que eles precisam, mais materiais. Eles não estão pedindo para nada diferente. Eles estão pedindo para uma qualidade melhor. Eles estão pedindo para uma qualidade melhor. Porque se o material vier de qualidade, vocês vão ter mais renda. E o que falta é comunicar com toda a sociedade. A gente tem desafios, realmente, do serviço, de comunicar com a população. Mas que isso é o que é o dinheiro para vocês. Obrigada. 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 Obrigada.